Eu venho notado que muitas pessoas têm muita dificuldade em interpretação de texto em matemática. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar você a tirar essa dificuldade que você tem. Se você seguir esse vídeo até o final, você vai ver muitas dicas que eu vou estar dando aqui nesse vídeo referente a sistema de primeiro grau envolvendo problemas. Então, esses problemas aí vão estar ajudando vocês a estar muito bem na prova do ETE. ETE-PE Integrado Matemática. Certo? Eu sou o professor Marcos Soares, do canal Matemática Visuals MT. Se você ficar até o final, você vai ver aí dicas importantíssimas que vai estar colocando você dentro do ETE. Vamos para o vídeo. A questão 1, ela fala o seguinte. João tem um terreno retangular como indicado na figura abaixo. Ele colocou esse retângulozinho que eu estou observando aí, onde a altura, no caso, essa alturazinha aqui, 5 raiz de 2, e aqui eu tenho uma base 9 raiz de 2. Sabendo-se que ele vai cercar com duas cordas o terreno para o estacionamento, quantos metros de corda serão necessários aproximadamente? Então, ele vai cercar duas vezes. Então, essa é a dica mais importante aqui. Se ele vai cercar duas vezes, eu estou fazendo esse círculo aqui. No caso, estou girando aqui. Se eu estou girando, eu estou trabalhando com o quê? Perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Se eu pegar o perímetro, eu vou somar 5 daqui com 5 daqui, 9 daqui com 9 daqui. Não é isso? 9 mais 9 vai dar 18. 5 mais 5 vai dar 10. Certo? Somando tudo aqui, é exatamente 28. E vou repetir o raiz de 2 nele. Aí você vai olhar para a resposta, não tem. Por quê? Na regra matemática, você vai observar o seguinte. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Certo? Então, grava isso aí, tá? Você está observando que a questão não tem. 1,4. O que eu vou fazer agora? Vou pegar o 28 e vou multiplicar por 1,4. 8 vezes 4, 32, vai 3. 2 vezes 4, 8. 8 com 3 vai dar 11. 1 vezes 8, 8. E 1 vezes 2 vai dar 2. Aqui vai dar 2, 9 e 3. E a vírgula, uma carga decimal, 39,2. Então, está aqui. 39,2. Só que ele pediu para eu fazer duas vezes, duas dobras. Então, agora, vamos multiplicar por 2. 2 vezes 2 vai dar 4. 2 vezes 9, 18. Vai 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. E uma carga decimal, 78,4 metros. Olha como está aqui. Letra C. Certo? Então, o que você fez? Então, o que você fez? Somou os quatro lados. Isso. Repetiu a raiz de 2 nele. Lembrou que a raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Multiplico os dois. Encontrei isso aqui. E vou agora dobrar ele por 2. Que deu exatamente 78,4. Beleza? Aproveitando o meu valor aí. Você está gostando? Você já é inscrito no canal? Se você não for inscrito no canal, corre lá para se inscrever no canal. Porque como é que você vai ficar sabendo de novos vídeos que serão lançados no canal? Se você for inscrito, você vai ser... Quando vai ser notificado? Quando for lançado novos vídeos. Vamos lá para a próxima questão. E também já vai esquecendo. Já vai também dando um likezinho aí para quando for começar agora a próxima questão. Beleza? Deixa o likezinho aí. Outra questão. Um professor apresentou aos seus alunos o seguinte problema. Vamos lá. As questões de uma prova são avaliadas por pontos. De modo que... O acerto vale 5 pontos. Positivo, né? Pronto. Está fazendo aqui. E o erro, ele vale 3 pontos. Beleza. Negativo. Em uma prova com 30 questões... Mas você não concorda comigo. Se eu pegar um número de acertos mais os erros de uma prova, ela pode passar de 30? Não. Porque o doutor da prova só tem 30 questões. Então, se eu pegar os acertos mais os erros, não pode passar de 30. Então, aí está beleza. Pronto. Aí, o que vai acontecer agora? Pontos. Aqui eu tenho pontos. Aqui eu tenho pontos. E aqui eu tenho pontos. Vê como é que ficou claro agora. Um acerto mais... Os acertos mais os erros, não pode passar de 30 questões. Agora, vai dizer assim, ó. Cada questão que eu acertar, eu vou ganhar quantos pontos? 5. E cada questão que eu errar, eu vou perder quantos pontos? 3, ó. Cada questão que eu errar, eu vou perder 3 pontos. E no final, eu vou ter quantos pontos? 54. E aqui eu tenho um sistema de novo. Eu peguei os acertos mais os erros, não pode passar de quanto? De 30. Cada questão que eu acerto, eu venho 5 pontos. Cada questão que eu erro, eu perco 3 pontos. E no final, eu vou ter quantos pontos? 54 pontos. Beleza? Aí, continua falando o seguinte. Para resolver o problema, o professor denominou x e y. Então, eu botei a e b, tanto faz, tá, pessoal? Você pode colocar aqui, x mais y é igual a 30. E 5 vezes x, menos 3 vezes y, não é igual a 54. A ordem não pode ter aí nada aqui, tá? Só coloquei o a e o e para ser referente a 100 e erros. Cadê? O número de questões acertadas e erradas do Mirella, respectivamente, nessa ordem, tá? x e y. E pediu aos seus alunos que escrevessem o sistema de equações que conduz a solução do problema. Assinale, alternativa, quase... Outra questão que eu não coloquei as alternativas aqui, porque estava muito embaçado, tá? Então, eu cortei e coloquei já a questão aqui. E se ele quer que você faça o quê? Monte a questão. Só montar. Então, você tem o a mais e, igual a 30. 5a menos 3e, igual a 54. É o que está condizendo com o que está escrito aqui na questão. Beleza? Se você gostou, pessoal, dessa questão, deixa um likezinho aí para ajudar o canal. Beleza? Se você também gostar, não deixa de compartilhar com os amigos de vocês. Pode ter pessoas precisando desses conteúdos, desse ensino também. E pode estar ajudando essa pessoa também, se está muito bem também na prova. Tá bom? Espero que tenha ajudado vocês aí. Tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus quiser, do canal Professor Marcos Torres.